Alerta ligado no Flamengo e decisão tomada, então vem comigo na São Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito boa noite! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, mas irmão, não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho, é de graça, você não vai pagar nada, é só você vir aqui embaixo nesse botão agora, clica nele e se inscreve se você não for inscrito. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like não, seu like também é muito importante pro nosso trabalho. Vamos pras informações no finalzinho desse domingo, com muita notícia, com muita coisa pra gente poder trazer pra vocês do nosso Mengão, e vou começar falando sobre os números do Gabigol na partida de ontem, diante do São Paulo no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo perdeu, o Flamengo perdeu aí pro São Paulo, e acabou perdendo a liderança para o Botafogo. Menos pior, que o Palmeiras empatou, deu uma tropeçada aí também, enfim, vamos se ligar, vamos seguir aí, mas sempre atento e com alerta ligado nessa competição, que é importante demais. E o Gabigol foi titular na partida de ontem, o Gabigol teve um passe decisivo, um desarme, de 18 passes certos ele acertou 17, até um número bom, de 4 duelos ele ganhou 1, e 5 perdas de posse de bola em 27 ações, de acordo com o Sol Fascoa. Já quero perguntar pra você, pra você comentar aqui embaixo o que você achou da atuação da partida de ontem do Gabigol sendo titular do nosso Mengão. Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua participação, ó, o alerta tá ligado no Flamengo, por quê? O que que acontece? O Flamengo tomou gol ontem, mais um gol que o Flamengo tomou de bola parada, tá sendo o terror do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O técnico Tite, ele foi perguntado sobre o gol do Caleri, mais um gol de bola parada, um gol de escanteio, e ele justificou, da seguinte maneira, essa situação do Flamengo levar mais um gol de bola parada no Campeonato Brasileiro. Abre aspas, Tite falando, estatisticamente são 30%, ela varia um pouco dentro desse índice, tanto o nosso quanto o adversário, é uma das fases do jogo importantes nossa, é toda uma equipe trabalhando. Não é só o César Sampaio, o Matheus Bast, ou eu, somos todos nós. O aval final é meu, a responsabilidade final é minha, desses ajustes e dessas estratégias. Em torno disso, 30%, tanto a favor como contra, que tem estabelecido os placares dos jogos. E aí o Tite falou isso, o GE foi atrás dessa informação, foi atrás dessa estatística, mediante o que o Tite falou. E a informação do GE é o seguinte, que o Flamengo sofreu 20 gols até agora no Campeonato Brasileiro, e 11 deles foram de bola parada. Ou seja, 55% dos gols que o Flamengo tomou até aqui no Campeonato Brasileiro foram de bola parada, quase o dobro considerado do normal pelo Tite que falou aí, 30%. E a maioria foi em cobrança de escanteio, exatamente da forma com que aconteceu no jogo de ontem contra o São Paulo, no gol do Caleri. Tinha 11 jogadores do Flamengo dentro da área, mas não conseguiram impedir o gol do Caleri. Então, fica esse alerta ligado, tá? Fica esse alerta ligado, essa jogada de bola parada, para essa jogada de escanteio, que o Flamengo está tomando muitos gols assim. E claro, isso não é bom, porque leva o time do Flamengo às derrotas como levou ontem. Enfim, é isso. E sobre a escalação de ontem do Flamengo. A informação, porque a escalação foi muito contestada, a quantidade de jogadores que o técnico Tite poupou, foi muito contestada pela torcida, foi muito contestada pela imprensa. E a informação do Vene Casagrande é o seguinte, que a diretoria do Flamengo apoiou a decisão do técnico Tite de poupar jogadores contra o São Paulo. De acordo com o Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo deu apoio para que o Tite fizesse alterações na escalação. Para os dirigentes rubro-negros, a escolha não foi para priorizar a Copa do Brasil, mas sim para evitar o desgaste físico dos jogadores devido ao calendário apertado. E aí, uma pessoa, um membro da diretoria do Flamengo afirmou ao Vene o seguinte, abre aspas, Não houve priorização, houve desfalques por contusão e cartões, além de controle de carga para não estourar ninguém. Há de se respeitar a ciência, a fisiologia e os profissionais de futebol que no Flamengo, na minha opinião, tem os melhores. Fecha aspas. Quero saber, qual é a sua opinião, torcedor rubro-negro? O que você acha sobre a escalação? Você concorda? É isso mesmo? Por quê? O que acontece? Apenas o Léo Pereira foi o titular dos jogadores do time titular, iniciou o confronto no Morumbi diante do São Paulo. Os demais jogadores que começaram a partida não são jogadores titulares, como o Gabigol, como o Davi Luiz, como o Alan, enfim, são jogadores, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Carlinhos, enfim, o time todo mexido. Mas a informação é que a diretoria do Flamengo dá respaldo ao técnico Tite. Quero saber o que você pensa. Vamos passar agora para o mercado da bola, porque a informação aí é que, do Vene Casagrande, é que o Rennes da França vai aumentar a proposta para tentar contratar o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. A informação é que o clube francês planeja enviar uma nova proposta para contar com o jogador, tendo em vista que a primeira proposta do Rennes foi negada, foi recusada pelo Flamengo. E o Rennes havia oferecido 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais ao Flamengo, para adquirir o Fabrício Bruno. No entanto, os valores não foram considerados satisfatórios pelo presidente Rodolfo Landim. Conforme relatado pelo Vene Casagrande, o rubro-negro foi informado, já foi avisado, de que uma nova proposta dos franceses será apresentada em breve para o Flamengo, para poder tirar o Fabrício Bruno. Recentemente, em entrevista à ESPN, o presidente Rodolfo Landim falou que não está disposto a abrir mão aí do Fabrício Bruno de perder o jogador para o elenco do Flamengo. Tem jogos importantíssimos, então é isso, a informação que uma nova proposta vai chegar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, qual o valor dessa nova proposta, que foi uma proposta inicialmente inferior a que o West Ham ofereceu ao Fabrício Bruno, para que o Flamengo até aceitou a proposta do West Ham, mas o Fabrício Bruno não chegou a acordo com o clube inglês. Vamos sair de Fabrício Bruno e vamos passar para o Claudinho, porque tem informação nesse último final de semana, nova aí, uma situação aí envolvendo o Claudinho. O que acontece? O Wilson Pimentel, da agência RTI Esporte, trouxe a informação de que o Flamengo iria oferecer o Vitor Hugo e também o zagueiro Cleiton, mais 18 milhões de euros para a contratação do Claudinho junto ao Zenit, 112 milhões de reais. Então o Flamengo ainda está negociando com o Claudinho e iria dar esse novo passo para poder potencializar a proposta para poder trazer o Claudinho para o Flamengo. Então além desses 18 milhões de euros, conforme a apuração do Wilson Pimentel, o zagueiro Cleiton e o meio campista Vitor Hugo podem ser incluídos na negociação com o Zenit pelo Claudinho. E aí o Flamengo ainda manteria uma porcentagem dos direitos econômicos da dupla. Os valores são mantidos e incididos na informação do Wilson Pimentel. E aí isso teria tornado o negócio um pouco mais viável. E ainda de acordo com a informação do Wilson Pimentel, é de que o Zenit pediu para que o lateral direito Wesley fosse envolvido nas tratativas. No entanto, o técnico Tite não gostou da ideia e assim a direção optou por recusar o pedido do Zenit. É isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação ao Claudinho. Mas essas são as informações aí que envolvem o jogador que ainda está em negociações com o Flamengo. Vamos sair de Claudinho e vamos falar sobre o Matheus Cunha. Porque a Roma despertou interesse para contratar o goleiro do Flamengo. Além da Roma, o time grego, um time da Grécia também, despertou interesse para poder... A Roma não. A Monza tentou, buscou informações sobre o goleiro, Monza da Itália. E também o time grego buscou informação, o Paoc da Grécia buscou informações do Matheus Cunha. E aí o Flamengo não topa negociar o goleiro agora. O Flamengo não quer negociar o Matheus Cunha que tem 50 milhões de euros de multa. 229 milhões de reais. Agora, a partir de dezembro, o Flamengo sim, já aceita sentar para conversar e negociar o goleiro. Que é o dito goleiro das Copas, vamos colocar assim. E tem a confiança do técnico Tite. Então, o Flamengo já teria tomado essa decisão que não quer negociar o Matheus Cunha e não vai negociar o Matheus Cunha agora. Agora, se chegar uma proposta vantajosa, muita coisa pode mudar. Mas a decisão da diretoria do Flamengo é para negociar ele a partir de dezembro, quando terminar a nossa temporada. Vamos falar agora sobre terreno. Porque, irmão, a informação do portal Mundo Rubro Negro é o seguinte. Eles trouxeram a seguinte informação. Preste atenção. Exclusivo. Caixa pede anulação do leilão do gasômetro. A prefeitura invoca função social e batalha judicial por terreno no estádio do Flamengo. Avança. A Caixa cita políticos com camisas do Flamengo no leilão e denuncia festa com patrimônio público. Prefeitura pede urgência na posse do terreno. O Mundo Rubro Negro teve acesso à petição a qual a Caixa deu entrada na sexta, no dia 2, no processo que tramita na Justiça Federal, que inclui fotos de políticos com a camisa do Flamengo, comemorando o resultado do leilão. E aí, cara, o que acontece? Eles falam aí que só tinha o Flamengo na informação, que a Caixa está entrando na Justiça, que só teria o Flamengo oferecendo a proposta, que foi um valor inferior. Enfim, se preparem. Se preparem. Porque o que mais vai ter agora é retaliação. Não adianta. Não tem praxe pra onde correr. Eu conversei com o deputado Pedro Paulo, deputado federal. Conversei com o Rodrigo Dunst no dia do leilão. E falou, Marquinhos, o que eles podem contestar é o valor do terreno. Agora, querer que anule, que não tenha, que o terreno não vá pro Flamengo, isso não pode acontecer. Isso não vai mais acontecer. O Flamengo já arrematou. Inclusive, o Flamengo já fez o pagamento do terreno à vista. Então, irmão, eles podem contestar o valor. Agora, isso aí que a Caixa está fazendo. Pelo amor de Deus. Flamengo, recentemente lá teve a situação do Corinthians. A Caixa estava tirando foto com membros da Gaviões e da Fiel. Membro da diretoria do Corinthians. Perdoou lá a situação do Corinthians. Agora, quer ficar de quais, quais, quais? Ah, quer dificultando o Flamengo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos parar com essa palhaçada aí. Tá, beleza. Ah, acho que o valor... O valor não é adequado. Eu quero aumentar. Senta e conversa com o Flamengo. O Flamengo vai lá de boa e vai resolver com vocês. Enfim, passar informação pra vocês. Se preparem que o que mais vai ter é estresse com essa situação de terreno. É estresse com a situação de leilão. Porque com o Flamengo é tudo assim. É isso. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia e mais um vídeo. Pedir pra você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, vem aqui embaixo. Se inscreve. É importante demais a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele ajuda muito também o nosso trabalho por aqui. Eu tô em São Paulo. Vou continuar aqui até quarta-feira. Porque quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E claro que a gente vai fazer essa cobertura pra vocês. Trazer todos os detalhes. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook. Não esquece de curtir a nossa página. Seguir a nossa página. E compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar muito o nosso trabalho fazendo isso. Beleza? Combinado? Amanhã a gente volta com muito mais informações. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube. Vou deixar essas janelas com muito conteúdo. Só clicar numa dela. Valeu? Bom descanso pra vocês. Tamo junto. Saudações, rubro-negras.